Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Como essa semana a gente vai trabalhar a cor verde, eu separei várias coisinhas para vocês estarem vendo. Folhas de papel, a tinta guache que vocês vão estar usando na atividade, o papel crepom. Olha aqui a caça da professora de cor que é. Olha o gatinho verde, os brinquedos que vocês amam estar montando, as bolinhas. Olha aqui a motora que vocês adoram, um colchonete para assistir vídeo. Que saudade de vocês brincando com os brinquedos na caixa. Olha que legal aqui, a árvore que tem na natureza lá fora, os matinhos, olha que legal. Bem gostoso. E eu vou estar cantando uma musiquinha, o sapo para vocês. Vocês vão estar recebendo no kit essa semana esse sapinho maravilhoso, olha, que foi confeccionado com as tias monitoras. Que também está morrendo de saudade de vocês. Vamos cantar? Aí eu quero que depois vocês gravem um vídeo para mim com algumas coisinhas verdes que vocês têm em casa, tá bom? Eu não posso ouvir vocês agora, mas eu vou ouvir vocês. Eu quero um vídeo bem bonito gravado, tá bom? Não tinha a ser muito grande não, mas com alguma coisa, ou cantando a musiquinha com o sapinho que vocês não estão recebendo em casa. Ou algum brinquedo que vocês tiverem em casa hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha que legal. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! E aí E aí